Vem aí, vem aí, dia 24 de junho em São José da Tapera, primeiro arraiado atlético na sede social do Clube Atlético São José no estádio Luiz da Silva Maia. A diretoria executiva e conselho deliberativo do Clube Atlético São José convida você e família para uma noite de alegria, comidas típicas, quadrilha junina e muito forró. Com regis e os coquetéis, vem com a gente, dia 24 de junho a partir das 21 horas, na sede social do Clube Atlético São José, primeiro arraiado atlético, realização, diretoria executiva e conselho deliberativo do Clube Atlético São José, apoio total, Prefeitura Municipal de São José da Tapera, dia 24 de junho, primeiro arraiado atlético, participe. Quero ver o rapapé no meu forró Viva São João Brasil, puxa o fórum Vamos lá Viva! Viva! Tchau.